O estúdio que junta as joias de Raquel Poço às roupas de Patrícia Gouveia vai ser a perdição de quem gosta de sair da loja com um look completo. Então esta parceria surgiu de uma forma muito natural. Nós éramos clientes uma da outra, eu era cliente das joias da Raquel e a Raquel das minhas peças de roupa. Assim, neste espaço pode conjugar a roupa que compra com acessórios à medida. Não é apenas uma loja, é também o meu ateliê, onde eu fabrico as minhas peças, por isso daí o nome de estúdio que damos e não apenas loja. As peças de roupa são maioritariamente de linho e em tons cruz, já as joias estão disponíveis em prata simples ou com banho de ouro. De futuro, Raquel e Patrícia planeiam usar o espaço para fazer pop-ups com outros artistas emergentes e marcas originais.